A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje quem manda és tu 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 Agora aqui, o Chica Único Manda, vou começar aqui a apresentar, à minha direita, o Sr. Miguel Santos. Estão prontos para dizer ao Miguel, quem manda ele? Bora! Hoje quem manda é tu! Miguel! Hoje! Hoje quem manda é tu! Hoje quem manda é tu! E para o último, mas não mentes importante, temos este senhor aqui atrás de ti, já toca o boninho há 4 anos, não sabias mas não. Estão prontos para dizer quem manda é o Filipe Cabeçadas, da bateria para lá. Hoje quem manda é tu! 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 Agora são vocês! Ah vem! Vamos fazer aqui uma coisa! Vamos dividir isto ao meio! Este lado aqui esquerdo, o meu lado esquerdo, vai cantar! Hoje quem manda é tu! Ok? Vamos ensaiar, é? Hoje quem manda é tu! Hoje quem manda é tu! Hoje quem manda é tu! Aqui o meu lado direito, é a parte mais difícil! Vocês vão cantar! Hoje quem manda é tu! Papá, se quiser Quem manda são vocês Vamos, vamos lá Quem manda é você Muito legal